Música 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 mais fortuna Nathalie vamos passar essa minha quadra isso garoto é isso é isso não muda 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 calma 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 na calma 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 canta 0 1 e 1 Vamos, Yasmin! Yasmin, vamos, Yasmin! Bora cantar o braço! Yasmin, vamos! Yasmin, vamos! Vamos lá, com criança! Vamos! 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 Ei! Doer na barriga! Doer na barriga. Doer na barriga do corpo! O neues d'or! Doer na narna! Doer na narna! Doer na narna! Doer na narna! Salve, Yasmin! Doer na narna! Põe o joelho na barriga que ela vai te dar o braço. Põe o joelho na barriga. Põe o joelho na barriga. Gata esse braço logo. Bora! Põe o joelho na barriga. A aço! Boa tarde! Boa tarde!